Olá, tricolores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico. Surge na Europa uma notícia que pode injetar milhões de euros nos cofres do Grêmio. O Grêmio, que vai precisar muito de dinheiro na próxima temporada, pode estar prestes a receber uma bolada. Já já eu te conto tudo sobre essa notícia, mas antes eu gostaria que tu já fosse deixando o seu like, ativando o sininho das redes sociais e se inscrevendo no nosso canal para que o Grêmio Histórico cada vez chegue mais longe. Mas dito isto, bora para o vídeo, pessoal! Pessoal, surgiu hoje no jornal Marta da Espanha uma notícia de que o Barcelona está interessado no lateral-direito Wanderson, lateral-direito revelado pelo Grêmio, que atualmente joga no Mônaco, da França. O Barcelona identificou o Wanderson como o alvo perfeito para o que eles querem. O que o Barcelona quer? O Barcelona quer um jogador que tenha um potencial para já de imediato entrar no time, mas que também tenha uma margem de crescimento para o futuro. Um jogador que possa crescer dentro do Barcelona e se tornar um expoente de nível mundial. O Wanderson é esse jogador, o Barcelona identificou que o Wanderson é esse jogador, e eles vão com tudo para cima do Mônaco agora tentar tirar o Wanderson de lá. O que se diz é que o Barcelona pode oferecer cerca de 45 milhões de euros para tirar o Wanderson do Mônaco. Tem outros clubes interessados também na contratação do ex-lateral do Grêmio. O Aston Villa, da Inglaterra, o Newcastle e o Arsenal estão interessados na contratação do Wanderson. O Wanderson ainda não se declarou sobre esse assunto, nem o seu empresário. Provavelmente a partir de janeiro teremos alguma novidade sobre essa notícia, sobre o andamento das negociações, mas a notícia é essa, pessoal. Wanderson, lateral direito, revelado pelo Grêmio e que está atualmente no Mônaco, pode ser o novo reforço do Barcelona por 45 milhões de euros. Lembrando que o Grêmio detém 20% ainda do passe do Wanderson em uma negociação futura. Mas e aí, torcedor? O que tu acha? Essa grana vai vir bem para o Grêmio? Vai cair bem nos cofres tricolores para a gente reforçar o nosso time para a próxima temporada? Deixa aí teus comentários, tá? Por enquanto era isso. Fiquem com Deus. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho